Nesse final de semana que passou, no dia 9, eu fui na Marcha pra Jesus. E eu fiz uma matéria muito legal pra você que tá aí nos assistindo também ter essa oportunidade, se você não foi, de acompanhar como é que foi todo o processo aí da Marcha pra Jesus. Vamos ver essa matéria junto comigo? Enquanto a gente vai convencer no Renato se ele roda ou não roda. Vou pensar, vou pensar. Um céu de brigadeiro, a multidão começou a chegar de todas as partes do Brasil. Trios elétricos posicionados em um clima de unidade tomou conta de São Paulo. Já cheguei aqui onde é a saída dos trios. Olha lá, o pessoal já tá chegando. Daqui a pouquinho isso aqui vai virar um mar de gente. Nós vamos fazer uma grande festa nesse dia 9 de julho. E você continua comigo. Milhares de fiéis fizeram um percurso de quase 4 quilômetros. A abertura oficial da Marcha pra Jesus foi feita pelo apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo. O presidente Jair Bolsonaro esteve no evento ao lado do pastor Magno Malta e do apóstolo César Augusto. De joelhos participaram do momento de oração pela nação brasileira. Provocionado por apoio a dois, o presidente falou sobre igualdade e a manutenção da paz. Além de sua gratidão a Deus por ter sobrevivido ao atentado sofrido em 2018. Eu agradeço a ele a minha segunda vida e a missão de estar à frente do Executivo Federal. Pessoas de todas as idades, juntamente com a Bispa Sônia Hernandes, declararam Jesus o Senhor do Brasil. Glória, glória, aleluia. Jesus é o Senhor da tua casa. Jesus é o Senhor da tua casa. As ruas estavam tomadas. Um verdadeiro mar de gente. A trigésima edição do evento foi histórica. E eu também participei do louvor. Na concentração que aconteceu na Praça da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, zona norte de São Paulo, encontrei o delegado Palungo, que falou de sua experiência com a Marcha para Jesus. Eu já trabalhei na Marcha, quando estava no Gói, quando estava no Garra. Já marchei para Jesus e hoje tive o privilégio de ir no trio do apóstolo. Eu fiquei muito feliz e honrado com isso. Muito honrado mesmo. E para Jesus Cristo, toda honra e toda glória, isso não tem preço. Você, cristão, independente da sua religião, louve Jesus Cristo sempre. É um recado que eu posso dar para vocês. O apresentador Marcão do Povo também ressaltou a importância da fé cristã. Eu estou muito feliz porque eu estou aqui. Quem me apresentou com o apóstolo, quem me apresentou foi o delegado Palumbo, que é meu amigo e meu irmão. O bispo Carlinhos está aqui também. O apóstolo Estevam, a bispa Sônia. Então, são pessoas muito importantes na minha vida. que me fizeram conhecer ainda mais sobre Jesus Cristo e me fizeram conhecer a grandeza que é a maior marcha para Jesus do planeta Terra. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Após dois anos realizando carreatas, a bispa Fernanda ressaltou que a fase de pandemia deixou saudade do formato original. Há saudades de marcha, a gente cresceu juntas na igreja. A gente cresceu respirando marcha para Jesus e poder saudades de tudo isso, saudades dos louvores, saudades dos trioelétricos, saudades das orações. A marcha é o evento mais lindo da fase da Terra. Nada melhor do que a igreja na rua profetizando, como sempre foi, graças a essa loucura que Deus colocou no coração do apóstolo Estevam e da bispa Sônia, que eu sou, assim, fã desse chamado demais, que divisou a diágua. O apóstolo Esteve Hernandes falou sobre a importância da participação do presidente Bolsonaro. Eu acho que isso é a resposta de oração de muitos e muitos anos, daquilo que a gente sempre teve a expectativa de ter um presidente que honraça a Deus. E nós vimos hoje o presidente primeiro declarando que é cristão, citando um monte de versículos bíblicos, no trio elétrico, participando. E foi tão forte que uma determinada hora ele falou, eu quero descer. E ele desceu para o meio do povo, da segurança, ele ficou louco e tal, mas ele estava tão envolvido com aquele clima, com aquele ambiente, que realmente ele saiu daqui marcado, marcado profundamente. Esta foi, sem dúvida, uma das marchas mais importantes da história. Um momento para refletir e celebrar um novo tempo para todo o Brasil. E de joelho, não vamos pela noção, vamos celebrar e declarar, Jesus é nosso Senhor.